Música Comecei a ler mais, escrever mais, comecei a pegar mais livro na biblioteca municipal, então deu um trabalho pra gente, pra pegar um livro lá em cima. Todo mundo começou a pegar, aí toda semana agora eu tô indo lá, pegando livro e lendo. Eu aprendi a medir e a pesar. Na hora que eu fui dobrar, a gente não dobrou duas xícaras, a gente dobrou o dobro de uma xícara e meia. Eu fiz assim, primeiro eu tirei o um e só somei meio mais meio, que deu uma xícara. Aí depois eu somei uma xícara, não diz uma xícara, porque são duas xícaras. Aí depois eu somei tudo junto, que deu três xícaras. No projeto eu aprendi tudo, tudo sobre sambaquia, assim, como eles viviam, o que eles comiam, do que eles ficavam doentes. Ele me ensinou várias técnicas teatrais, como ficar em palco, como me expressar bem, e até hoje eu tô usando isso dia a dia. Não sabia que o palhaço era a parte principal do circo. Aí, naturalmente, hoje em dia no circo brasileiro, a maioria dos círculos levam o nome do palhaço. Então, no caso, o palhaço é a peça mais importante. E eu decidi ser palhaço por influência de Emanuel e até hoje eu tô sendo palhaço. É de aprender a rimar as coisas. Gostei, porque ela ensina muitas coisas pra gente. A gente pode fazer isso em casa e pode aprender quando a gente crescer. Que fazer escultor é muito mais legal, juntar as coisas é muito mais legal do que pintar, fazer as coisas assim. É muito mais relaxante. Porque a gente mexe com muito mais coisas do que a gente mexe com no corpo, essas coisas. Eu acho que eu estou gostando mais de matemática agora, porque o plano cartesiano, se não a gente fazer, tipo, desenhar até melhor. E eu não gostava muito de matemática, mas agora eu tô gostando mais. Eu gostava mais de pessoas mais difíceis, porque assim, a gente vai ter mais dificuldade, vai aprender mais, e as casas, quando a professora deu, nossa, mas o que que é isso? Mas depois ela foi ensinando certinho, ensinou aluno por aluno, e agora todo mundo sabe o que fazer. E pra mim, antes, eu pensava em desastres naturais, pra mim eram só aqueles mais potentes, mais conhecidos. Tipo, tsunamis, terremotos, erupções volcânicas. Eu aprendi que não. Agora eu sei que até uma simples enchente, se afetar a população, pode ser um desastre natural. Eu gosto da profe Paula, quando ela leva a gente no parquinho, quando ela faz atividades com a gente. Quando ela ensina a gente a fazer as coisas, ela leva a gente pra passear, pra ver o manguezal. Ela leva a gente pra ver naquela casinha de madeira. Ela leva a gente, ela deixa a gente brincar nessa casinha. Ela sempre falava, mas prestar bem atenção pra cada vez melhorar mais. Pra saber produzir texto, essas coisas assim, viu, a pontuação, o texto tem que ter clareza. Um monte de coisa, o texto tem que ter, tipo, a gente tem que pensar em quem que vai ler pra ver se ele vai entender. Pra gente ter que produzir o texto. Tipo, a gente escreve, aí depois a gente produz, vê se tá faltando alguma coisa. A gente troca os textos pra ver se o do 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 tá bom ou se tá ruim.